A oração silenciosa é um reconhecimento de tudo o que é. Nesta oração, eu sei que cada oração que eu já tenha expressado é ouvida pelo Espírito e que o Espírito deu-me tudo o que pedi. É um reconhecimento de que a minha alma é completa no amor e na graça de Deus. É um reconhecimento do meu total estado de perfeição e do ser. Tudo o que eu desejo, tudo o que eu desejo para co-criar já está dentro da minha realidade. Eu chamo isso de prece silenciosa porque sei que o meu ser já se sente realizado. Não há necessidade de pedir nada ao Espírito porque já foi dado. A oração Em meu coração, eu aceito meu ser perfeito. Eu aceito que a alegria que eu quis já está em minha vida. Eu aceito que o amor que rezei por ter já está dentro de mim. Eu aceito que a paz que pedi já faz parte da minha realidade. Eu aceito que a abundância que procurei já preenche minha vida. Em minha verdade, eu aceito meu ser perfeito. Eu assumo responsabilidade por minhas próprias criações. E todas as coisas que estão dentro de minha vida. Eu reconheço o poder do Espírito que está dentro de mim. E sei que todas as coisas são como devem ser. Em minha sabedoria, eu aceito meu ser perfeito. Minhas lições foram cuidadosamente escolhidas por mim mesma. E agora, eu caminho por elas em completa experiência. Meu caminho me leva em uma jornada sagrada com propósito divino. Minhas experiências se tornam parte de tudo que há. Em meu conhecimento, eu aceito meu ser perfeito. Neste momento, eu me sento em minha cadeira de ouro. E sei que sou um anjo de luz. Eu olho sobre a bandeja dourada. O presente do Espírito. E sei que todos os meus desejos já foram realizados. Em amor, por mim mesma, eu aceito o meu ser perfeito. Não faço julgamentos nem ponho fardos sobre mim mesma. Eu aceito que tudo em meu passado foi dado em amor. Eu aceito que tudo neste momento vem do amor. Eu aceito que tudo no meu futuro resultará sempre em amor maior. Em meu ser, eu aceito minha perfeição. E assim é.